Agora a gente vai ver que em Florestópolis, a 80 quilômetros de Londrina, o temporal também provocou estragos. Árvores caíram sobre muros e casas provocando estragos. Dezenas de famílias ficaram sem energia elétrica e sem telefone, porque galhos atingiram a rede. O serviço só foi totalmente reestabelecido à noite. Este veículo também foi atingido. Forros foram danificados. A cobertura do posto de combustível foi danificada pelo vento e dezenas de casas destelhadas. A defesa civil distribuiu lonas para as famílias atingidas pelo temporal.